Queridos irmãos e irmãs, o povo da Bíblia tinha uma ligação muito grande com os trabalhos feitos na terra, falar da vinha, da plantação de uvas ou falar de outras plantas, do cultivo da terra, expressava muito bem o apego que essas pessoas tinham ao trabalho das próprias mãos. Que aliás, desde o início da Sagrada Escritura, e os salmos também expressam isso e tantos textos da Bíblia, a importância do trabalho das mãos. E aqui, tantas vezes esta plantação é quase personificada como se fosse alguém, justamente porque Deus utiliza tais comparações para falar do amor que Deus tem pelo seu próprio povo. Mas não é só o povo da Bíblia. Quantos de nós viemos de experiências de gente que trabalha na terra? Quantas pessoas têm que lutar para manter a dignidade da sua vida? Quantas pessoas têm que lutar e pensemos em nosso ambiente, em nosso estado do Pará? Quantas situações delicadas de conflitos de terra? Quanta coisa na nossa história que mostra este laço que as pessoas têm com a terra, com o trabalho de suas próprias mãos, e os muitos interesses que muitas vezes dificultam que se mantenha esse clima de dignidade e de laço profundo entre as pessoas e o seu trabalho, o empenho que elas devem fazer para cuidar da sua própria vida. São comparações que servem também para nós. Nós sabemos que a vinha, a plantação de uvas, ela é comparada com todo o povo de Israel. É claro que a parábola que Jesus conta, tocava no fato dele ter sido rejeitado por muitas pessoas. Israel é esta plantação de Deus, o povo que Deus cuidou com carinho. E nosso Senhor conta a parábola mostrando o como tantas vezes ele não foi bem acolhido, bem recebido. Certamente, nesse dia de eleições, podemos também pensar na nossa pátria, no nosso estado, talvez fazendo uma reflexão que serve para todos nós. serve para nós, serve para nós que somos eleitores, serve para as pessoas que se candidatam a cargos eletivos. A gente pode perguntar, com que carinho ou não estamos cuidando deste mundo que Deus pôs em nossas mãos? qual é a atenção que estamos dando? Qual é a dignidade com que nós cuidamos do nosso país e do nosso povo? Será que Deus muitas vezes não precisará repreender-nos como eleitores, ou quem sabe a pessoas que tem cargos na política, sobre o pouco cuidado, a pouca atenção, com esta plantação do povo de Deus, do próprio Deus, que é o mundo que nos foi concedido? O que estamos fazendo de nossa pátria? O que estamos fazendo dos nossos estados e das nossas cidades? Desde o cuidado com a própria natureza, e chegando, mais do que tudo, ao cuidado com as pessoas. E pensemos em todos os estágios da vida, desde uma vida que é gerada, até o seu caso natural. Como a nossa sociedade está cuidando desta vida. Sirva de exame de consciência, sirva também para que cada um de nós tome as suas decisões, e ao escolher, ao dar o seu voto, nós o façamos com consciência, com clareza, discernindo bem as pessoas que podem cuidar cuidar desta terra que Deus mesmo nos deu, e cuidar do jeito que Ele gosta. Porque acontece que a nossa sociedade hoje, parece que, com a desculpa de ser uma sociedade laica, quer se tornar sociedade ateia, relegando Deus ao último ou ao nível inexistente. E, portanto, cada um de nós, põe a mão na sua consciência, reflita bem, para tomar as decisões devidas. Se eu penso na plantação de Deus, se eu penso no mundo que nós precisamos cuidar dele, aí eu tenho que chegar a vocês e a mim, que estamos acompanhando a palavra de Deus que nos é anunciada neste domingo. Eu também tenho que cuidar da plantação de Deus, que é a minha vida, a minha alma, a minha família, o meu trabalho, a minha paróquia, e como cuidar dessa plantação de Deus? Vivendo bem o dia a dia. Uma vez eu perguntei a um senhor, que cuidava de um jardim muito bonito, e eu dizia a ele, senhor Sebastião, por que o seu jardim é tão bonito? Tem outras pessoas que trabalham perto do senhor e que não conseguem frutos tão bonitos, plantas tão bonitas? Ele dizia assim, não é nada não, senhor bispo, é que eu procuro fazer tudo com amor. A plantação da nossa própria vida, eu gosto sempre de usar uma expressão, quando alguém me diz assim, ah, a gente não consegue mudar o mundo, eu gosto de dizer, o mundo todinho, talvez eu não consiga, mas eu posso melhorar o canteiro que está perto de mim, pelo menos aquele petacinho que está perto de mim. E São Paulo hoje, segundo aquilo que eu percebo, ele nos oferece algumas formas simples para a gente cuidar dessa plantação de Deus que é a nossa própria vida. Vejam só, ocupai-vos de tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo, mereça louvor. Que bela receita, ocupar-se do que é justo, do que é amável, do que é honroso, do que é virtude. E ele ousadamente, ainda diz, praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou de mim ouvistes e ouvistes. para que o nosso mundo seja melhor, basta começar no canteirinho perto da gente, na plantação da vida que é a nossa própria vida, a nossa existência, que cada um comece a fazer só isso aqui. porque muita gente se ocupa de coisas supérfluas ou indignas, ocupar-se de tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo, mereça louvor. Que Deus nos dê a graça de viver dessa forma, ocupando-se daquilo que é digno dos filhos de Deus, que somos nós. e a força da Eucaristia da qual participamos nesta manhã, nos alcance essa transformação da mente, do coração e da vida. Passamos um pouco de silêncio. de silêncio. de silêncio.